Olá queridos amigos, é muito bom começar o dia lendo a palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus. Os salmos escritos por Davi muitas vezes se caracterizam por expressar orações que se conectam com as realidades diversas do leitor. No salmo de hoje, essa marca pode ser vista quando o lemos de maneira atenta, ele começa com um pedido para que o Senhor ouvisse sua súplica, depois reconhece a justiça divina e sua condição de pecado. A presença de Deus também é buscada com muita diligência e por fim, diz que seu desejo é seguir o Senhor. O pedido inicial do salmista era para que o Senhor se atentasse a sua oração. Esse tipo de pedido já foi visto em salmos anteriores. Parece que Davi tinha uma proximidade tão grande com Deus que falava abertamente, pedindo a atenção divina às suas súplicas. Isso deveria ser refletido em nosso relacionamento com o Senhor. Reconhecer sua grandeza e saber que Ele está atento às nossas palavras e traz conforto e motivação para que falemos mais com Ele. Na sequência desta oração, Davi reconheceu a justiça de Deus e pediu para que o Senhor não o julgasse, porque sabia que Ele era pecador. Esse reconhecimento se torna claro quando nos aproximamos de Deus. Ele é santo e perfeito. Nós somos pecadores e falhos. Precisamos reconhecer a nossa condição de pecado para nunca acharmos que temos algum mérito ou favor diante de Deus. Tudo o que Ele faz é por sua misericórdia e amor. O reconhecimento impede que nos orgulhemos e nos torna gratos pela ação de Deus. Uma grande lição que o Salmo apresenta é que Davi estava buscando a presença de Deus de maneira profunda. Ao lembrar do passado, ele conseguia ver o agir do Senhor em sua vida. Isso lhe proporcionava esperança mesmo em meio às aflições. A última parte desta oração contém um pedido muito bonito. Davi desejava ser guiado pelo Espírito de Deus. A vontade divina sempre é o melhor caminho a ser trilhado. Ele sabe o que é melhor para nós. E como as coisas se desenvolverão. Esse pedido deve estar presente em nossas orações. Ter a presença do Espírito em nossa vida é a maior bênção que podemos receber enquanto estamos neste mundo. Afinal, o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós. Amigo querido, busque a Deus com a mesma proximidade que o salmista expressa no texto de hoje. Certamente, você será beneficiado com isso. Desejo a você um lindo dia com a proteção e o cuidado do Pai Celestial.